E aí brothers, tranquilidade e rapaziada, é o seguinte, mano Hoje a gente vai tá colocando na Titan aqueles ferros da F800, tá ligado? Aqueles ferros que vai, ó, melhor ainda, tem um aqui pra mim mostrar como exemplo Tá ligado esses ferros aqui, ó, que vai na F800? A gente vai tá colocando na minha Titan E olha que coincidência, mano, a F800 da mesma cor da minha Titan, velho Tu vai ser uma F800? A minha vai ser uma mini F800 Da Honda? É 125 cilindrados Com 58 cavalos Mas filha, quantos cavalos tem a Titan do Miguel? 58 Quanto? 58 Agora não faço 58 A gente boa Mano, os ferrões já tá aqui, a gente comprou hoje Vamos ver como é que é Eu queria cromado, né, mano, pra combinar com a garupeirinha Mano, eu acho que preto vai ficar mais massa Só que depois eu tenho que pintar a garupeira, né? É, até agora eu pedi preto, pô, se pô, tô bom Como é que é que é? Paulinho E aí, mano? Cara, bonito, mano, esse cabelo seu tá tão liso hoje, cara Fez chapinha Fez chapinha? Olha a armada que nós vamos fazer, vai colocar esse esferro na Titanzinha Fazer uma mini F800 Aí vai ficar chique demais Vai ficar chique É hoje que eu tô ansioso por causa desse bagulho aí, velho Demorou, né? Tudo é pra fazer Demorou? Tio, vamos mostrar pra eles o ferro Isso aqui é a parte que vai no motor ali na frente Pra fixar esse outro ferro Vem com o parafuso? Vem Só esse aqui de parafuso, será? Sei não, hein? Vem com você Tá difícil, hein? Desenrolar o negócio? Rasga, sabe? Isso Rasgar todo esse negócio aqui Olha aí, tio Nossa, o ferro é bonitinho, mano Nossa, é bonitinho, tio Pintado na... Eletrostática, parece? É, né? Parece mesmo Eletrostática Imagina aqui na duque aqui, ó Duque de manobras Duque de manobras Não, ao contrário, assim, ó Ia ficar bonito, hein? Vou jogar no lixo isso aqui Vou jogar no lixo aí, tio Cara, aí tem uns parafusos aí Cuidado pra não riscar, ó De ferro Ah, aqui já tá riscado Aqui no fio, não, ó Ah, não dá nada A titãzinha tá aqui E eu achei a outra capinha dela hoje lá em casa A gente vai envelopar da cor da moto Olha como é que ficou no sol, mano A cor ficou muito louca, velho Pô, você achou a tampinha daqui, né? Achei, mano Achei lá em casa, lá A gente vai... Eu queria ir no carro É, verdade, eu ia no carro Tem que levar pro coronado envelopar Aproveitar que ele tá fazendo corre ali Tá aí, né? Tá Levar pra ele envelopar Vamos colocar os ferros Nossa, mano A titãzinha deu uma levantada, hein? Nem parece mais ver uma moto, tio Todo mundo falou isso, né, velho? É Você falou que domina mexer com suspensão? Eu não Eu não Vai ter que aprender, velho Bom, a gente colocou a motinha aqui dentro A gente vai começar montando os ferros ali agora Pegar os ferros pra gente ver como é que vai ficar Mano, os ferros aqui é o seguinte Eu não sei não, mano O lado dele é assim Nossa, diabos Ficou, né? Ó, esse lado Esse aqui, esse aqui Ele vai assim Nossa, isso vai ficar massa, hein, mano? Pessoal, a gente só tem que estudar como é que monta isso aqui Eu nunca montei, mano Deixa eu ver ali como é que faz Tá difícil aí, mano? Tá, tio Deixa eu Pessoal, caralho Tá correndo, hein? Que chave que é aí? Vou pegar a chave ali Não, eu tiro assim Isso vai dar certo 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 E ele não sobe mais? Não, tio Caralho, que estranho, mano Terminando, deu um trabalhinho na dor de cabeça Só o Aspira pra ajudar nós só, mano O Aspira é o nerd da oficina, mano Ficou massa, hein, mano? Ele que falou que ia ajudar na puta o motor para o carro, senão, mano Olha só Olha como é que ele é inteligente Aspira Quanto que é duas vezes cinco? Fala aí E quanto que é cinco vezes dois? Você acabou de falar? Quanto que é? Duas vezes cinco Você acertou, né, naquela hora? E quanto que é cinco vezes dois? É, duas vezes três Bom, agora sim a gente terminou de colocar os ferros Acho que ficou legal, hein? Ficou parecendo a... Uma titã ainda Deu falar que eu pareci na piscina, mas não ficou não Ficou parecendo a titã ainda Você falava que eu nunca te dei nada, tio? Boa noite Ó, Aspira, o que você achou aqui, tio? O Aspira, o que você achou aqui, tio? Ficou na piscina Ficou legal Colocar onde na piscina? Você falava que eu nunca te dei nada, Tó Presente pra você De novo, esse titã Um parafuso, velho Pra você jogar fora Mano, ó a visão aqui Aqui de cima Como é que ficou os ferrinhos e tal Eu já vi alguma Só que os ferros ficam muito longos aqui, ó Já vi uma Ficou bem pertinho, mano Ficou bem pertinho Essa ficou filé, mano Mas a gente protege o pai Que nem, mano? Protege Quando é pra treinar grau Quando for me ensinado a grau Eu te ensinado a grau Eu quero aprender, ué De uma bilhetinha você dominava no grau Ah, mas de uma bilhetinha é diferente É diferente uma bilhete Eu acho que é Agora Eu sei da grau Deixa eu pegar a bizinha do Aspira ali Mas você domina É, eu domino Pô, você só vai faltar, Mi Vamos dar essa garupeira aqui, né, mano? Verdade, tem que estar de preto ela Só que tem um problema Por que você deu essa comida aqui? Tio, não sei Já peguei ela assim Já peguei ela assim Não sei por que Tem que ficar de preto pra combinar Sim, pra combinar que foi Vai ficar banido, hein, tira Não vai ter nada pra amar Só o guidão Não, só o guidão Ah, nós arrumamos um guidão preto, ó Fumaça, hein, mano Fumaça, né, tio? Eu também curti Pouquinho em pouquinho vai saindo o projeto da Titã Já colocamos Os ferrões da R-800 Agora vai faltar a frente da R-160 Que vocês estão me pedindo muito Mano, eu postei o vídeo, velho Você vai pôr da R-160? O povo teve 200 comentários no vídeo Que mil comentários era da Da frente Tipo, a frente Então Vou ter que pôr a frente da Da Titã ou da R-160 Da fã Não sei Fazer uma montadinha, né, tio? Vamos ver o que vai dar aqui Não sou muito fã não, mas Já que o povo tá pedindo Vamos fazer, né? Até que esses caras Não estão pedindo Ah, não curti não Tinha que ser um Se fosse dourado, ia ser massa Ah, sei lá Tinha que ser aquele Preto, é Tinha que ser preto Bom, a Titã tá criando forma, tá ligado? Pra quem viu ela no começo e tá vendo agora Já tá vendo uma boa evolução Agora é o seguinte, Felipinho Vamos dar uma ré nela Colocar lá Colocar... Hã? Colocar do lado do F8 Do lado do F8 Pra mais ver? Pra mais ver Colocar isso aí Bota forte Vê, velho Vamos ver como é que vai ficar Olha aí, Paulinho A Mini F800 O que você achou? Quero ver amassar o tanque agora É, agora não amassa Agora dá pra cair a vontade Não, não dá pra cair não Meu Deus do céu E esse esforçou na rosa aí Então, tá feio, né, velho? Tá meio de menininho esse aí Tá, tá feio, velho Vamos meter um spray preto aí, mano Será que vira? Vira, vamos Mas já tinha que trocar esse escape aí, né Colocar o melhorzinho, né Mas, ó A F800 Ah, cor igualzinha Igualzinha a cor, né, tio? Os ferrão Os ferrão Só faltou os ferro atrás agora Top pra cá Top, né Deu uma levantada boa nela, né, Paulinho Levantada Deu certo o negócio aqui, tá só? Deu certo, deu certinho Ficou filé Agora não fica mais aquela barulheira chata nela Ficou filézinho Mano A Titan tá criando forma Agora o que vai faltar Vai ser a parte do motor ali Que eu já vou conversar com o Paulinho sobre isso E aqui, ó Tá a F800 A mesma cor da minha Titan Os mesmos ferrão na frente Ó, agora sei uma casa Sabe o que ela tá Parecendo, Felipinho? A Titan ainda Não mudou nada Titã 125 Marrom só Mas ficou legal, mano Eu curti Agora a gente tem que colocar as luzinhas aqui, ó Sabe aquelas luzes Que eles falam de milha Ficou legal, mano Gostei Ficou da hora A gente tá até criando forma Vamos procurar o Skype pra colocar nela Procurar a frente da 160 Hoje já vou com o Paulinho atrás da frente Vamos no quadro comigo atrás da frente já A frente já vai mudar tudo, mano Vai mudar totalmente a moto Porque a gente coloca aquele painelzinho digital, né? Nossa Aquele painelzinho digital aqui Outubizão Eu tô até animado em andar com ela agora, mano Tem que colocar a seta O que que falta nela? A seta A seta Mas que de jeito já comprou Sim, já comprei E arrumou a suspensão Trocar o bacalhado lá de carro Sim E pronto E aquele projetinho lá E aí começa o projeto Começa o projeto, né? O projeto Mais polêmico Vai ficar massa Tiro então é o seguinte Que vai faltar aqui pra gente É só isso que ele falou Trocar os pneuzinhos também Tô pensando em colocar um pneuzinho mais fino Esse pneu tá muito balãozão Né? Colocar um fininho Madraquinho Fica massa, né? Se puder colocar uma roda 17 Que nem que eu já colocava o Super Corsa Não cabe na balança Acho que cabe sim, mano Mas não dá Porque a roda é 18 O projeto dela tá ficando massa Tá dando andamento no projeto Tirar o projetinho do papel É o que faz muito tempo que tô querendo fazer isso nela E até agora eu não fiz Essa capinha tá ali nessa verde Eu vou levar pra envelopar E eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Rapaziada, eu vou ficando por aqui Porque agora eu vou conversar com o Pone Sobre um assunto Um assunto meio polêmico Que a gente vai fazer aqui na Titan E em breve eu volto com vocês aí Pra mais novidades do projeto da Titan Mano, essa Titan vai ficar muito massa Vai ficar a Titan mais diferenciada que eu já vi Já tá ficando da hora Eu imagino na hora do projetinho Bom, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se não é inscrito E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo mesmo Então, até o próximo vídeo, hein?